Indianara Machado da Silva, você é presidente da AMA, para vocês o quanto é importante essa semana especial que fala de autismo? É muito importante, porque falta bastante conhecimento ainda na parte do autismo, então essa semana ela serve justamente para isso, para conscientizar as pessoas, para gerar mais conhecimento, para que haja mais empatia, mais amor e mais inclusão. E vocês têm a impressão de que as pessoas conhecem profundamente o trabalho de vocês, conhecem os instrumentos que estão à disposição ou ainda precisam de levar mais informação para a sociedade? Na verdade o autismo, digamos assim, ele é um tabu para todas as partes, porque ninguém sabe dizer uma causa, de onde surgiu, mas o que a gente busca é proporcionar uma melhor qualidade de vida. Quando eu digo que falta conhecimento na parte do autismo, realmente porque os autistas são muito sensoriais, então a gente precisa ter lugares apropriados, adaptados e a conscientização ela serve para isso, tanto para as escolas, mercados, cinemas, em todos os lugares, para que eles consigam participar mais da sociedade, consigam fazer uma compra no supermercado e assistir um cinema e na escola também. Quanto mais lugares onde as pessoas podem ter esse conhecimento, o prefeito também fez a clínica do autista aqui em Maringá e como ele disse, ele já está procurando um lugar maior para poder ter um maior atendimento, porque realmente é necessário. falta atendimento para as crianças, porque eles precisam de terapias, terapias ocupacionais, psicólogas e falta um pouco desse tratamento para eles. Enfim, uma última coisa, a nossa sociedade sempre foi organizada em um modo, foi criado regras que atendem as pessoas ditas, entre aspas, normais, né? O que o autista precisa é ter espaços adaptados para que ele também possa, né? E que as pessoas também compreendam essas necessidades. Isso. Sim, é isso que a gente busca, né? Justamente inclusão, né? Dos autistas, porque eles têm dificuldades, mas são muito capazes. Eles só precisam que as pessoas deem a oportunidade, para que eles consigam fazer, e claro, né? Sempre a gente tem que pensar numa melhor maneira para que eles consigam, uma melhor qualidade de vida. Então, realmente a gente precisa, assim, que os lugares tenham esse conhecimento para que possam adaptar, para que eles consigam trabalhar, para que eles consigam estudar, para que eles consigam também ter uma busca do lazer, né? Que muitos autistas, eles não saem, ficam em casa, justamente porque eles não têm, né? A adaptação desses lugares. Hoje a gente, né? Domingo a gente teve uma sessão só para autistas no cinema, então é um dia que muitos que nunca foram no cinema acabam indo, porque nesse dia o cinema é adaptado, a luz é baixa, o som é baixo, então isso proporciona aí um lazer para eles, né? Uma coisa nova para eles.